Olá, pessoal! Professor Bruno na área para a gente dar continuidade aos estudos do nosso curso gratuito da legislação de interesse da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. E você pode perceber que, no último vídeo, nós tratamos das diferenças existentes entre inteligência e contra-inteligência. Hoje, nós partiremos para um trecho, um pedaço do Decreto 8793 de 2016, que tratará para nós os pressupostos de inteligência. Então, nós vamos observar aqui o que toda essa seara de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência vai corresponder. O que estará linkado, quais são os pressupostos, aquilo que deve ser respeitado em todas as atividades de inteligência da BIM. Primeiramente, o primeiro aspecto que está descrito no Decreto 8793 de 2016 é a obediência à Constituição Federal e às leis. O que prevê o decreto? Prevê que a inteligência desenvolve suas atividades em estrita obediência ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso é fundamental. É claro que tudo o que será feito pela Agência Brasileira de Inteligência, pelos seus órgãos, pelas pessoas que têm caráter decisório na própria agência, deve respeitar estritamente o ordenamento jurídico nacional. Tanto a Constituição Federal, como Carta Magna, aquela que é superior, e as legislações infraconstitucionais. Tudo aquilo que está expresso na Constituição, através dos seus princípios, dos seus direitos e garantias fundamentais, respeitando a sociedade, os interesses da sociedade. Então, o primeiro pressuposto é a obediência à Constituição Federal e às leis. O segundo pressuposto é que a atividade de inteligência é uma atividade de Estado. É uma atividade exclusiva de Estado. E o decreto ainda coloca mais, constitui instrumento de assessoramento de mais alto nível dos seus sucessivos governos. Então, veja que a atividade de inteligência, ela não está pensando num governo específico, e sim no Estado. Por isso que menciona o decreto nos seus sucessivos governos, naquilo que diga respeito aos interesses da sociedade brasileira. Então, ela tem que atender um governo? Não. Na verdade, ela tem que atender principalmente, principalmente, ao Estado. Terceiro pressuposto é uma atividade de assessoramento oportuno. O que prevê o decreto? Que a inteligência compete contribuir com as autoridades constituídas, fornecendo-lhes informações oportunas, abrangentes e confiáveis, importantes para o processo decisório. Então, o que eu marco, o que eu vejo que é mais interessante nessa primeira parte do atividade de assessoramento oportuno, é contribuir com as autoridades constituídas, as autoridades que estão, naquele momento, tomando conta da sociedade. Então, por que é um assessoramento oportuno? Oportuno no sentido de informações que são úteis naquele momento, que abrangentes e que são, claro, confiáveis. Cumpre a inteligência acompanhar e avaliar as conjunturas interna e externa. Nós falamos no vídeo anterior da amplitude de atividade de inteligência. Então, nós temos uma amplitude externa e uma amplitude interna. Atividade especializada. Então, a atividade de inteligência, a própria inteligência, é uma atividade especializada e tem seu exercício alicerçado em um conjunto sólido de valores profissionais em uma doutrina comum. Então, as pessoas, até mesmo o concurso que você está fazendo, você percebe o rigor desse concurso. Então, a pessoa que vai participar, que será servidor da Agência Brasileira de Inteligência, com uma atividade especializada, ela possui valores profissionais ali, bem alicerçados. Emprego de meios sigilosos, você percebe até mesmo no edital, que estão de olho nas publicações nas redes sociais, caso seja aprovado. Então, o sigilo toma conta aí do James Bond Nacional. Conduta ética. Não tenho o que explicar aqui, galera. A atividade de inteligência deve balizar através de valores éticos. Valores éticos dispostos nas legislações, na Constituição Federal, em relação à moral, aos bons costumes. Tanto os limites de ação dos seus profissionais, quanto os dos seus usuários. A adesão incondicional a essa premissa é o que a sociedade espera dos seus dirigentes e servidores. Abrangência. A atividade de inteligência deve possuir abrangência tal que lhe possibilite identificar ameaças, riscos e oportunidades ao país e à sua população. Quando eu vejo ameaça, que eu lembro da contra-inteligência. Porque a atividade de inteligência, ela abrange inteligência e contra-inteligência. Então, a abrangência dessa atividade de inteligência tem que identificar, então, possibilitar que seja identificado ameaças, riscos e oportunidades. Caráter permanente, claro. Eu não posso ter uma atividade de inteligência por um período temporal. Não, tem que ser ilimitado, perene. E sua existência confunde-se com a do Estado a qual serve. Então, não ao governo. E não àquele que está no governo, como o presidente da República, por exemplo. Porque lembra um dos pressupostos iniciais que nós tratamos, que é uma atividade de Estado? Então, a necessidade de assessorar o processo decisório e de salvaguardar, proteger os ativos estratégicos da nação é ditada pelo Estado. Tanto em situações de paz, de conflito ou de guerra. Eu não vou ter uma atividade de inteligência somente em conflitos ou em guerras. Um dos momentos de paz também. Falamos sobre os pressupostos de inteligência. Aqui, se você não adquiriu ainda, no meu site, que é esse que está aqui embaixo. Você adquira o curso de questões comentadas inéditas da legislação com base no edital. São 120 questões. São 12 aulas. Já estamos nessa aula aqui, aula 5, que será disponível no dia 10 de janeiro. Então, perceba que está tudo de acordo com o edital. Passa lá no site e adquire. Um grande abraço e até amanhã com o próximo vídeo, um novo assunto para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri